O que é isso? Eu vou te dar uma paulada aqui, viu? É um presente pra tu Cara, quem que colocou esse cabelo pra você? Eu comprei Pela aqui Pela caixa aqui É igual a do jacaré Pela merda, porra Essa caixa aí no mato tem uma faca de ferrinha aí É É o Paulo, rapaz! É o Paulo! Tem que representar, tem que entrar no personagem Agora eles vão querer me matar Oh, Fred Fred, metindo aqui, eles vão me matar Metiu, louco Dei uma de paulo Oh, metindo aqui Oh, metindo aqui, paloma Tá delícia E aí, gente De quem que é o adversário hoje? Nossa senhora Eu acho que a moça morreu Que a moça morreu Quem viu? Quem viu? Nossa senhora, cadê a moto dela? Que isso, louco Eu nem sei o que a moto amanhã foi parar Não, 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 não Putz Caralho, veio só a cadeira Aqui, só a cadeirinha aqui Nossa senhora Foi outro Puta merda É melhor não Vou deixar pra fazer isso Uma cesta assim, entendeu? Meu Deus Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Caralho Eu vi a morte Porra Eu vi a morte Vira em minha direção Moleque Moleque Guarda Eu vou roubar um carro de americano Teu carro tá com nós Não, guarda ele, guarda ele É sério, é caro pra poder tirar a Bahia Calma, Moraes Não pegou Não vai roubar um carro de americano Não pegou nada Se ver polícia, você já pode atirar Mas você sabe que não tem esse helicóptero? É pra fazer o que? Olha ali, ali é o prédio da Jeep, não é? Na esquerda aqui É aqui, né? Não chega daqui, não chega daqui não Chega, irmão, chega Não chega, cara Na real não sei, a gente vai matar os polícia tudo ou vai invadir a Jeep ainda Mas que porra, galera, pra invadir a merda da parada, galera, não invade, meu Invade, invade, pode invadir Gilson, míssel ou metralhadora? Você que sabe Míssel, míssel Míssel, míssel, míssel Se você ver polícia já atira Posso quebrar, Gil Gilson? Calma, calma, tem polícia lá na frente Ali tem, tem uma viatura Calma, a viatura da Jeep, passa o ponos Vai, 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 atira Dá uma biciada Não foi, não foi, não foi Não tá indo, não tá indo Vira nessa porra Vira pra lá Vai Não vai! Não vai! Meu foi, tá? Cara, metralhadora, metralhadora. Cara, agora... Berro! Fica moeiro, cara. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tira, 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 tira! Nossa, eu matei! Boa! Boa! É isso, calma, calma! Calma, calma, calma! Quebra, meu Deus! Você está trocando tiro aqui na praia? Oi, tá... Tá me ouvindo? Pegou o Gord? Alô? 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 Cara, para com isso, filho da puta! Filho da puta! Mano... Pode tomar em lento, cara! Shinobi! Pô, é maravilhoso! Abre, Diego! Colocou em mim! Colocou em mim! Esgotou! Shinobi esgotou! Tirou o pneu! Sentido mecânica! Que isso, cara! Alô? Olha lá! Ele se pôcou, sentiu? Pô, resistivo! Sentido mecânico! Taca a máscara do capeta! Tá! Valeu que você foi liberado nele! Cara, tentei ir atrás, porém a moto aqui... Ela resolveu... Kicar, né, moro? Caralho, comando! Alô, alentou, comando! Se tu falha, se eu vim lá no meu cabelo... Olha, o cabelo tá doente! Parou! Ele parou! Não é ousado! Não é ousado! Não é ousado! Pode pegar, mas... Mas... Eu crio! Pera, mas é batido! Calma aí é sem regra! Pera, mas é várias de tudo! Caralho, sem regra! Pera lá! Vá lá, comando! Caraca, comando, em roubo! Pera! Caralho, tá chato esses caras, velho Essa daqui tem que acertar, velho Não é possível Ele tem que acertar, eu vou cair, ou eu vou cair, eu acho que eles não veem Não é possível Filha da puta Filha da puta Esse igual aqui por baixo, ele é um hito Tá trocando Tá trocando E eu não vou morrer não Deixa eu ficar ele, deixa eu ficar ele, então, pera Nossa, não dobra, tem galera Coloca o olho, se cabe levado Tá amassando todo mundo ali Crava do fundo, que ela vai abrir aqui Crava do fundo, que ela vai abrir aqui É a crava Acaba o calo aqui, vocês querem galera? Acaba Estou molando para o cocão Morreu, morreu? Vai lá Vitinho, rápido Cebola, morreu? Matei um Boa Natalia, amassa Caralho O Dom morreu? Matei outro Boa Natalia Boa caralho, mas eu treme porra Amassa Nat Boa pão, boa pão, isso ai O Dom caiu? Caiu Caiu Matei outro Que isso, retalha Boa Nat, porra Nossa, agora é minha chance Posso ir? Matei um Boa, boa igão Oi Boa Oi Aí, igual, igual Porra, foi Matei dois Boa Tô Tô Boa, matei um. Boa, boa. Matei dois. Matei três. Boa, irmão. Bora, acaba com todo mundo, irmão. Acaba com todo mundo. Vou nem abrir que eu vou deixar tu brincar, irmão. Matei Rolando, matei cinco. Mano que que o Saringam. Mano que que o Saringam. Ele morreu e meu pai matou, caralho. Tô me aproximando dele pra pegar a informação se é o mesmo, que eu tava escondido na moita. Dois caras na robozona, certo? Já tá no visual, vai passar agora o presídio. Camiseta preta. A princípio é o cara que saiu de dentro do negócio. Calça jeans azul. Ei, Joe, encosta aí, encosta aí, Joe. Vai, 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 desce, desce. Vai, Joe, vai. Entra na mala, entra na mala. Vai, Joe. Vai, vai, vai. Civicão, Civicão. Bota um helicóptero aí sim, né? Vai, vai, bota ele sim. Bota ele aqui, bota ele aqui, bota ele aqui, professor. Vai, 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 vai. Ei, Joe, vem, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Eu sou aqui, cara. Deixa eu entrar. Eu acho que a mandraka do cofre tá subindo de robozona passou por mim. Por que que vocês tão me sequestrando? Vai montar todo mundo junto, vai montar todo mundo junto. Vem, 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 vem. Tá indo pra que lado, patrão? Voltando? Tá indo pra que lado, patrão? Eu tô aí voltando, voltando. Voltando? Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Já foram, né? Eu tô com o cara aqui, mas tá vindo pro lado ao contrário. Vou fazer a volta. Nós só vamos pro lado ao contrário, então, agora. Tem carro preso seguindo a nós. 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 Eles tão de helicóptero, são de helicóptero. Cês tão com o cara aí? Vão me matar, vão me matar. Tão atirando no carro sem parar. Bozado. E outro blindado junto com ele. Boca aí também. Quadradão. Ah, eu vi o Bagual. Eu tô no super branco, tá? Aqui nós vai tomar do L. O L tá vindo aqui. Nem adianta trocar. Acho que é isso. É, boa, boa, boa. Dá B.O, hein? Vou ver outra rapaziada aí. Vá! Nosso carro furou o pneu, cara. Tô uma bosta. Por que tem pneu? A polícia tá aí, a polícia ali. Descer? Eu tenho, mas... Vai, um, dois, três, desce. Desce aí, desce aí. Eu vou ligar o pé só desse morro aqui. É Jagatá aqui. Tá, Jagatá. Eu tô... Eu consigo pegar o... O Bagual e o... Não sobe muito aí não, viu? Fica na entradinha só. Fuzilando alguém aí. Onde que cês tão? Já tá no Jagatá aqui. Se vira, eles que se viram. Bora, 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 bora. Deixa aí, deixa aí. Mas eu não vou arriscar não. Deixa de sair, só deixa. Vamos, vamos. Ué, tira mais uma gema aqui, rapazão. Bora, cara. Vai ficar. Caralho. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Só vai, só vai, só vai. Depois a gente arruma isso. Entrei, entrei. Muito mal. Deixa o cara entrar. Muito mal. Meu Deus. Meu Deus. Bora, bora, bora. Pera, 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 pera. Mais um. Meu Deus. Entrei, 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 entrei. Vai, vai, vai. Passou, passa, 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 passa. Ai. Caralho, galera. É nosso agora, cara. Não funciona. Não liga. Não liga. Não liga. Eu tô aqui no beco pegando o fuzil. Esses caras de armado, vambora. Vambora. Quantas pernas? Fora um só. Bora, 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 bora. Deixa aí, deixa aí, vambora. Deixa ele sair, só deixa. Vamos. Ué, tira mais uma gema aqui, rapazão. Bora, cara. Vai ficar. Só vai, só vai, só vai. Depois a gente arruma isso. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Muito enrolado. Muito enrolado. Pera, 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 pera. Morreu mais um. Caralho, bora, bora. Entrei, entrei, entrei. Entrei, entrei, entrei. Vai, 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 passa, 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 passa. Ai, bocando. Já era. Morreu. Batei um. Tá pega, velho. Morreu tudo, morreu tudo. Tá pega. É nosso agora, cara. Tô sem arma na mão, chefe. Preciso pegar. Calma, vai, pega aqui, pega aqui. Saiu trilho, saiu trilho, saiu trilho, saiu trilho. Bora, 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 bora. Saiu trilho, saiu trilho. Vai, 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 vai. Saiu trilho, saiu trilho. Vai sair agora P1, vai sair agora P1. P1. Pode vir, pode vir quebrar eles, pode vir quebrar eles. Mata, mata, mata eles, mata eles. Aí, ó, P1. Vai sair P1, vai sair P1. Saiu P1. Saiu P1. Saiu P1. Mata o blindado, mata o blindado. Mata o blindado, isso, isso. Mata, 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 mata o Paulo. Boa, mata o blindado. Lendo o blindado P1. Isso, isso. Leva a Dodge, leva a Dodge de troféu. Leva a Dodge de troféu, pode levar. É nosso agora, cara. Estão batendo. Morro, morro, morro. Não funciona, não liga. Morro, morro, morro. O robôzão matando os nossos. O robôzão matando os nossos. Vem, vem, vem. Atrás. O robô, atrás. Atrás do Dino, atrás do Dino. É pra cima, tá pra cima. Toca aqui, toca, toca. Tomei muito, tomei muito no L. Isso aí. Tá no morro. E aí. No, eu preciso de cover. Eu preciso de cover aqui. Vai, aqui. Vai, bora pra rua. Tão rapazes que tá na favela aqui. Bora, bora. Tá blindado, cara. Deu blindado pra gente pra rua. Estamos na pista já. Tchau, Macy não falou nada. MT Gamer valeu pelo spoiler, irmão. Se vem na live. Pega um blindado aí Não, não é nem oi Pega na mala Baixa Tem outro blindado ou não? Vamos no jogo ou não, tio Não, não dava essa porra, foda-se Se eu estou indo fazer o que, ó Estou olhando a pista Vai dirigindo aí, Oliveira Pô, não tem como não, velho Tá ligado Coisa, o VAP lá tá aberto? Alguém sabe onde vem de placa, ouviado? Desce Os caras estão aqui a matar aqui hoje Falaram que é na favela do Dom, mano Mas quem que é? GG, velho Puta, costa, caralho Vou quebrar, vou quebrar Tá surdo, verme, inseto Costa essa porra Aqui, ó, nem drop Matou? Claro que matou Caralho, o cara lá de cima Eu tô aqui, ô, meu playboy Cadê você, Renan? Descida do OBS aqui Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Vou matar o blindado dele Matei um, matei um O que é o blindado preto? O que é o blindado preto? Nós, nós Tá, calma aí, Gelen Onde é que tu tá, Gelen? Fazenda, fazenda, fazenda Matei um, matei um Por favor Após, ele não tô vendo nada, mano Ponte do cassino Ponte do cassino Ó, a moto dos caras subiu É R$50 aqui, Cassino? É R$50 atrás Não é eu, não é eu Não é eu, não é eu Ele tá Eles tão indo Cascinando Só sai, só sai Polícia vai chegar Deixa a polícia atrás dele Só sai Tom OBS, Tom OBS, Tom OBS Tom OBS, Tom OBS Tom OBS Matei um cara da Durango E tem mais dois na OBS Mano, é Vai no Ud Antes do cassino, velho Escutaram, mano? Durango deles Os caras tão muito meados E tão lá no OBS Mano, um cara Ah, playboy Para, para Mataram, mataram Se for descer Porra, que isso, mano Que isso, viado Esse carro aí nele não virou Onde virou nós? Mano, é o Betinho aquele carro ali? Não Caralho, ele é pra frente Cara, esse carro aí é nosso, porra Esse carro preto tava lá na Fadella Não é, não é Não é nosso, não é nosso Tá maluco, não é nosso ou não? Mano, esse carro preto passando em frente agora Tá nem nenhum de vocês, não, né? Caralho, nós é esperto pra caralho Capotamos Capotamos, né? Diviram vocês, pô Calma aí, Kizinho, calma aí É eles mesmo Mano, vê, vê Que isso, viado? Esse GTR 50 É deles, é deles, é deles, é deles Para, para, para Matei um, mano Pô, droppou o pé, não? Aí, se for o nele, preferiu dar para pegar ele em sangue Tá liso, tá liso, tá liso Trocando a pé da grossa Cuidado vermelho na pé 1 da grossa Matei Matei vermelho na pé 1 da grossa Matei 2 Matei, bora Matei 1, matei 1, matei 1 Matei 1 desse zuta Chegou a polícia Chegou a polícia Matei 1, matei 1, zé pequeno Grota Matei mais 1 Chegou a polícia Chegou o blindado deles Chegou o blindado preto deles Blindado preto deles chegou Deles ou da polícia Deles, blindado preto deles Ô Nathan, me bussa aqui Mano, tem dois O quê? Ué, mano, tô cagado aqui Natan, Natan, é tu que tá com o búfalo, Natan Luna, Luna, Luna Luna, volta aqui, Luna, volta aqui atrás Volta ali na roda de trás que tu tava, volta aqui que eu tô aqui Ó, ó o Sultão, ó o Sultão Ó o Sultão branco salvando o corpo Vou matar, vou matar o Sultão branco Grota, grota Deve chegar Deu, matei, matei o Sultão branco Cadê o Begote? Tá, tinha mais gente, né Calma, na rua de trás Aqui da, tá ligado o posto da grota Calma aí, ali onde tu tava Ali onde tu tava, tá ligado Tá ligado o Sultão branco? Tá, tá ligado o Pétano Tá ligado o Pétano Tá ligado o Pétano Tá ligado o Pétano